Aqui bebê, a gata é do Lúcio papai Quero ver se tu aguenta, pega da talora Chega sexta-feira e eu saio com as amigas Arruma o cabelo, faz a unha se depilar Quer ficar perfeita, pois essa noite promete Comprou o camarote pra curtir o show da Ivete De vestido coladinho, mostrando as curvas do seu gosto Quando passar os caras vão tentar E vai que tá gostoso, vai que tá gostoso O agatado camarote tá deixando os caras doidos Vai que tá gostoso, vai que tá gostoso O agatado camarote tá deixando os caras doidos E vai que tá, ai que delícia O agatado camarote tá deixando os caras doidos O agatado camarote tá deixando os caras doidos Eu tô dançando e você doidinho é pai Chega sexta-feira e eu saio com as amigas Arruma o cabelo, faz a unha se depilar Quer ficar perfeita, pois essa noite promete Comprou o camarote pra curtir o show da Ivete De vestido coladinho, mostrando as curvas do seu corpo Quando passar os caras vão gritar Vai que tá gostoso, vai que tá gostoso O agatado camarote tá deixando os caras doidos Vai que tá gostoso, vai que tá gostoso O agatado camarote tá deixando Eu disse, vai que tá, que tá, que tá, que tá, que tá gostoso O agatado camarote tá deixando os caras doidos Vai que tá gostoso, vai que tá gostoso O alourado camarote tá deixando você doido E a gata do camarote tá deixando você doido Vai que tá gostoso, vai que tá gostoso O alourado camarote tá deixando o cara doido Sim, caramba! É o solinho descarrado Sim, a pegada da loura, papai!